Música Na tarde da última quinta-feira inaugurou em Rio Branco um novo tipo de serviço. Clientes especiais agora tem a opção de adotar a agência estilo do Banco do Brasil. E o Geração Gazeta esteve presente na cerimônia de inauguração que contou com a presença de importantes clientes do Banco. Dá uma olhada. Música 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 A Geração Gazeta esteve prestigiando. A inauguração da agência Banco do Brasil estilo no Acre. E eu estou aqui com o superintendente Marcos Bastiega que vai falar pra gente em primeiro lugar o que significa essa inauguração para o nosso estado economicamente. Superintendente, tudo bem? Boa noite. A população de Rio Branco, os clientes do Acre estão de parabéns e o Banco do Brasil prestigiando e valorando os clientes nosso. É pioneiro também nessa iniciativa em abrir a primeira agência em alto estilo segmentada para melhor trazer soluções para os nossos clientes. É uma satisfação poder receber nossos clientes em uma instalação ampla e bastante operacional. Com certeza. É uma prova de que o Banco do Brasil acredita no Acre. Sem dúvida é o desenvolvimento porque atravessa o estado do Acre. A boa condução dos negócios permitiu e viabilizou que o Banco investisse e trouxesse uma agência inovadora para essa capital. Deputado Elson Santiago é cliente do Banco do Brasil e veio prestigiar a inauguração dessa bela agência, não é? Tudo bem, Doutor? Tudo bem. Eu estava falando agora ali há pouco, né? O nome já está dizendo estilo, né? Então, quer dizer, a gente só tem aqui a agradecer ao Banco do Brasil por mais esse investimento aqui no Acre, né? E uma agência maravilhosa que isso aqui engrandece a nossa capital, tá? E a gente, como cliente, né? E parlamentar, né? A gente só tem aqui mesmo que agradecer ao Banco. É uma agência acima dos padrões. Então, isso significa que o Banco do Brasil hoje acredita no Acre, tá? E está trazendo esse presente aqui para nós, as crianças. Bom, o Rupert Nguerra também é cliente do Banco do Brasil e está aqui conosco nessa inauguração de uma agência que só tem recebido elogios. Tudo bem, Rupert? Tudo bem. É um prazer enorme estar aqui, principalmente dando uma entrevista para o seu programa. O que você está achando dessa agência estilo Banco do Brasil aqui no Acre? Eu acho que é importância para a nossa cidade, para o nosso estado, porque realmente na região norte eu acho que é uma das primeiras. A agência estilo é aquela agência de pessoas exclusivas e de contas exclusivas do Banco. Acho que é bom, né? Dá uma clara evidência de que o nosso estado é importante no contexto nacional. Prefeito Raimundo Angelim, como um bom cliente do Banco do Brasil, veio prestigiar a inauguração dessa agência. Muito bonita, funcional, né? Muito bonita, moderna, funcional. E é interessante, você viaja para outras capitais e você não encontra tantas agências no Banco do Brasil, alto atendimento, que nós encontramos em Rio Branco. Aqui realmente o Banco do Brasil disseminou as suas agências, seus postos de alto atendimento e praticamente todas as regionais da cidade. E essa aqui o nome já diz, é uma agência estilo, né? Aqui certamente terá um tratamento diferenciado, um tratamento mais individualizado. E está de parabéns a nossa cidade. Eu como prefeito fico muito contente por mais este presente que a instituição financeira Banco do Brasil oferece à nossa capital. Bom, o Rio Branco agora conta com mais uma opção noturna, uma casa que dá um banho de infraestrutura, tecnologia e, é claro, diversão também, Sofia. E se tem balada boa, é claro que o seu Geração Gazeta mostra tudo para você e é a partir de agora. Set Club, para quem curte balada boa e gente bonita. E você que está acompanhando a Geração vai vir comigo agora, porque a gente vai conhecer essa casa nova e vai mostrar tudo para você. Vem comigo! Bom, Bruno Paiva abre as portas da Set Club hoje e aí a galera que está em casa está querendo saber o que é que Rio Branco pode esperar na Set Club hoje e pronto. É isso aí, Maiana. A gente já estava no mercado, pode isso. De repente, houve a necessidade de a gente reformar. Na reforma, nós resolvemos fazer uma casa nova e também trocar de nome, né? O público de Rio Branco merece, é exigente e está aí. Nós estamos com uma casa que eu acredito que está excelente. Com certeza que o Rio Branco merece. Parabéns pela casa, muito obrigada. Obrigado, Maiana. Estamos aí. Aparência, a casa está à tua disposição, tá? Beleza, valeu. Bom, eu estou aqui com o Bonney Paiva que nessa noite especial está recebendo toda essa galera que está curtindo uma noite para lá, mais animada e a gente vai saber agora do Bonney o que é que a Set Club traz de novidade para a noite de Rio Branco. Bonney. Maiana, eu queria agradecer a presença de vocês. Falar que a Set, ela vem com tudo de novo. Existe de mais moderno entre som e iluminação. A casa foi toda reestilizada com um sistema de som todo espanhol. A iluminação que tem de mais moderno, todo inédio, fibra ótica, existe de mais moderno na noite. Com certeza. E a galera que a música do lado em Rio Branco merece. E a programação da casa, Bonney, o que a gente tem de novidades? O que é que a gente tem de novidades? O que é que a gente vai mencionar com outro projeto? Com certeza. Segunda a casa, amanhã é amanhecer, um sábado e vamos ver no filme em chinos para que a gente tem de novidades? Isso, seuken ты abilities com uma fr tugas de almas alternativas. So muito obrigada. Obrigado, muito obrigado pela presença de vocês. O DJ residente da casa, conhecido nosso, o DJ Richage, que está aqui no ambiente. Qual é a sua impressão desse lugar que está inaugurando hoje? Ah, Mayara, como vocês já vieram de frequentar a Diesel, aqui era antiga a Diesel, claro, mas os empresários do Golden, tanto o pai dele como o Bruno, reformularam a casa, fizeram um novo conceito, trouxeram de São Paulo pessoas qualificadas, tanto no som quanto na ligação, e é isso aí, essa coisa maravilhosa. Quem quiser conhecer a Sete Club é todo sábado aqui, venha que você não vai se arrepender. Bom, numa noite de inauguração, senta com a tarefa de fazer essa galera ficar animada, o resto da noite, o que você preparou aí no repertório? Ah, a gente procura trazer algumas coisas novas, já que é uma casa nova, um conceito novo, a gente procura trazer algumas coisas novas e mesclar com as coisas que tocam aqui, para ser essa noite maravilhosa, como vocês podem observar aí. Casa lotada, como diz Zézinho Kennedy, casa literalmente lotada hoje. Lotada, tchau! Obrigada! De nada, Mayara! O programa de hoje está só começando, hein, Sofia? E o próximo bloco chega com uma delícia pela frente, não perde não. Música Música Se inscreva no canal.